e agora vou apresentar para vocês este casal de espinossauros que estão ansiosos esperando a chegada do seu primeiro bebezinho eles estão ansiosos porque já está na etapa final pois o ovo já está prestes a chocar e se vocês já estão gostando da nova história aqui no canal da let deixa aquele like para fortalecer o vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo ai parceiro eu estou tão feliz porque agora não vamos continuar esperando mais muito tempo pois já está na etapa final nosso bebê já está perto de nascer não vejo a hora de conhecer o meu filhote não vejo a hora parceiro você prefere menino ou menina o parceiro não sei eu prefiro o menino mas o importante é vir com saúde o importante é vir saudável não é para eu poder aproveitar bastante o meu primeiro filhinho meu primeiro filhotinho olha parece que já está nascido meu bebezinho está vindo ao mundo e minutos depois nasceu o pequeno bebezinho espinossauros o papai o espino começou a observar bem o seu filhote e percebeu que tem algo estranho nele nossa o nosso filho nasceu parceiro oi mamãe oi pai vocês com certeza são a minha família ai tudo bem com vocês mas mas por que vocês estão em silêncio assim papai porque você está me olhando assim com um olhar meio ameaçador de desprezo não sei direito dizer eu só sei que sou eu estou muito feliz e esse cheiro está muito ai está roncando a minha barriga eu acho que vocês estão achando que é para mim adivinhar que essa comida é minha não é ai eu não vejo a hora eu acho que eu acertei acho que é por isso que vocês estão assim não é com essa cara assim meio estranho humm que delícia eu aposto que foi o meu pai que caçou pra mim mas não sei o clima está muito tenso aqui o que que está acontecendo mas o que eu que pergunto o que que está acontecendo aqui mas que decepção o que foi que você fez parceira para essa criatura nascer desse jeito isso ai não é o meu filho eu não aceito isso não é um espinosauros mas como assim parceira me explica o que que você fez ai eu não acredito ai que decepção calma parceiro calma não precisa agir dessa forma eu também não sei o que aconteceu mas o importante é que ele é saudável ele é fofinho tão bonitinho e ele não pode ficar sozinho parceiro é o nosso filhinho independente de qualquer coisa temos que cuidar dele ele ainda é um bebezinho mas você está ficando louca eu não vou aceitar essa criatura aqui ainda mais como meu filho isso ai não é espinosauro você está agindo muito normal alguma coisa você aprontou parceira eu vou descobrir mas antes já dê um fora daqui criatura que você não é o meu filho não o meu filho não vai embora daqui eu não posso deixar ele sozinho você está ficando louco parceiro ele é apenas um bebezinho pare com isso você está sendo muito egoísta e bruto meu Deus o papai está muito nervoso está agredindo a mamãe foja filho foja daqui por favor foja o seu pai está louco ai meu Deus eu tenho que fugir mas eu não posso deixar minha mãe morrer ai meu Deus alguém me ajuda tenta impedir isso ai mamãe papai por favor para de bater na mamãe para papai eu não posso fazer nada para poder evitar a mamãe já está muito ferida eu preciso fugir daqui eu não acredito o que está acontecendo logo comigo mas por que? só porque eu nasci assim ai não quero nem olhar para trás ai meu Deus a minha mamãe pediu para me fugir sem olhar para trás e agora o que eu vou fazer? foge foge filhotinho ai meu Deus do céu eu não sei eu estou perdido meu pai machucou minha mãe só porque eu nasci assim cara minha mãe estava me protegendo agora eu vou ter que viver sozinha e solitária mas enfim pelo menos eu já comi né enchi minha barriga dá para me aguentar um bom tempo porque eu sei que eu vou ter que caminhar muito para poder encontrar um lugar seguro para eu poder ficar mas enfim vamos nessa estou com o coração muito apertado mas eu vou me virar eu não sei que nem o que eu sou eu sou uma aberração é igual meu pai falou que eu sou uma aberração né nossa ai eu andei tanto que eu me meti em um lugar aqui que é aquilo ali são grifos ai meu Deus eu acho que eu estou no ninho dos grifos cara eu entrei aqui porque eu achei que aqui seria mais seguro para mim aqui não entraria qualquer criatura mas não cara os grifos moram aqui eu estou ferrada eu vou falar baixinho para eles não se assustarem perceberem que eu estou aqui eu não posso virar comida de grifo eu tenho que dar um jeito de sair daqui viva ai meu Deus e agora o que eu vou fazer eu queria tanto ficar por aqui aqui eu estou me sentindo mais segura mas depois que eu descobri que os grifos moram aqui ferrou para mim cara ai meu Deus e agora o que eu vou fazer para sair daqui eu tenho que ir bem devagarinho para eles não perceberem que eu estou aqui cara ai meu Deus eu vou tentar sair daqui de alguma forma ai meu Deus socorro não era tudo que eu temia ai não cara eu acabei assustando o grifo olha o ninho deles aqui ai ai socorro por favor gripo eu prometo que eu vou sair daqui cara eu não quero roubar os seus ovinhos não não cara eu só quero sair daqui por favor me deixe em paz ai socorro eu quero sair daqui cara simplesmente isso desculpa por favor eu prometo que eu vou sair eu prometo eu prometo ai meu Deus ele ficou preso ali a minha oportunidade de fugir foge foge ai eu assustei o grifo ele estava pensando que eu invadi aqui para poder roubar os ovinhos dele ai meu Deus pelo menos estou chegando na saída ali ai consegui fugir cara ai foge ai meu Deus ele está vindo atrás de mim meu Deus não tem nem como eu me esconder aqui ai eu sou muito lenta por conta do meu peso eu não consigo correr muito assim sabe já é o meu instinto já é de mim mesmo ai peraí peraí impressão minha ou eu consegui despistá-lo ai parece que eu estou conseguindo encontrar a saída de saída ai não da raptores eu estou com fome eu acho que eu vou enfrentar esses da raptores né não sei se eu vou conseguir cara mas eu estou com fome minha barriga já está arrancando logo logo vai anoitecer e eu não sei nem mais o que fazer para poder ai meu Deus eu acho que eu vou eu vou caçar um negocinho desse para eu comer cara ai ai eles são de boas coitadinhos estou passando e eles nem me caçaram e olha que eles são carnívoros eu acho que eu vou procurar outra coisa para poder comer ai nossa já escureceu eu confesso que eu estou morrendo de medo e com fome ainda porque não consegui encontrar nada para eu poder comer ai como é ruim viver sozinha sem família sem ninguém para poder nos ajudar ai eu estou com medo de aparecer jacaré nesse lago ai meu Deus eu estou assustada porque eu estou sozinha e ainda sou muito pequena peraí ai meu Deus eu vou tentar procurar alguma coisa para comer mas uma hora dessa já está escuro não consigo enxergar direito não consigo ver direito eu acho que eu vou ficar por aqui dormir por aqui mesmo e amanhã de manhã bem cedo eu acordo para poder caçar alguma coisa para poder comer ai amanheceu socorro 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 me ajuda peraí tem alguém gritando pedindo socorro está vindo desse lado nossa tem um bebezinho parasauro lofos aqui oi parasauro tudo bem com você mas por que você está pedindo socorro o que foi que aconteceu com você ainda bem que você me escutou me ajuda por favor eu me perdi dos meus pais enquanto eu estava saindo para brincar eu me perdi agora eu não consigo mais encontrar eles por favor me ajuda por favor me tira daqui me leva para os meus pais nossa ai meu Deus eu não sei tudo bem eu vou te ajudar ai meu Deus como você pode sair assim para brincar tão longe você devia escutar os seus pais venha vamos tentar encontrar os seus pais ai meu Deus do céu mas enfim pelo menos agora eu não estou sozinha encontrei você para me fazer companhia ai olha eu estou morrendo de fome cara acabei de acordar e vou tentar caçar comida para mim e caçar alguma coisa uma carnezinha saborosa para mim e para você não cara você está louco eu não como eu não como carne eca eu como eu como frutas e plantinhas ah entendi então você é um herbívoro me desculpa eu pensei que você comia carne mas então já que você come flores plantinhas e frutinhas tenha vontade ai para você comer nossa sua vida é bem mais fácil do que a minha viu eu tenho que caçar correr risco de vida para poder encher minha barriga ai meu deus tudo bem né olha quando eu estiver caçando você fica bem distante viu porque é muito perigoso você parece ser bem frágil mas enfim vamos tentar encontrar os seus pais né ai nossa ele come frutas e plantas e tem a berça por aqui agora cadê que eu encontro comida para mim uma carninha fresca de carnotauros minha barriga chegar tá roncando cara opa encontrei um parasauro lofos mas peraí será que aquele ali é algum membro da família do filhote filhote meu deus o filhote sumiu ai então eu vou caçar que eu tô morrendo de fome o filhote sumiu cara oi parasauro meu deus eu confesso que eu eu cacei foi na força da vontade de comer mas será que filhotinho tudo bem pensei que você tinha sumido cara eu tava ali procurando onde você estava mas peraí você encontrou o meu pai mas o que foi que você fez com o meu pai pai você caçou o meu pai porque você fez isso se você estava me ajudando a procurar os meus pais cadê a minha mãe mamãe ele estava sozinho porque você fez isso você é um assassino papai acorda por favor eu estava procurando você meu deus eu não acredito que eu matei o pai do filhotinho parasauro lofos ai foi por conta da minha fome ai agora o que eu faço